Do lado do meu filho, eu quero avisar vocês, seus cuecas de seda que estão mamando na teta desta prefeitura há 40 anos que vocês estão a cagando de medo que a hora que o meu filho, eu conheço essa fera a hora que ele entrar na prefeitura, vai abrir aquela caixa preta e os cuecas de seda vão ver que a cueca deles está manchada vocês estão com medo de algum puxar saco, aí é comigo mesmo se vocês estão com medo é de abrir a caixa preta com a foto em Curitiba é o mais caro do mundo e esfarela e faz uma ponte, como disse ele, com 100 milhões e não faz creche que custa um milhão chega de pegar o dinheiro do povo de Curitiba e rasgar pra meia dúzia dizem que estão mamando na teta, na teta gorda com essa prefeitura chegou a hora de entregar a prefeitura pro povo eu tenho três filhos os três filhos são pra mim uma flor como qualquer pai tem, tem no filho uma flor que rega todo dia e eu reguei minhas três flores e o meu filho é uma flor e eu quero dizer, a hélice flor tem espinho e essa espinho chorão não tenho medo de ministro e não tenho medo de governador vem, vem que é forte a flor só que vamos fazer uma campanha alegre feliz, brincando com o pessoal só que vamos comer essa vaca vai ser do pau dessa prefeitura chega a nossa meia dúzia e o doutor juiz ou juíza que eu não sei que me desculpe o apresentador não tá aqui quem tá aqui é o pai e o pai é o cara vamos ver, um abraço se alguém precisa de meviar é comigo mesmo, tá?